What's up guys! Hoje eu quero falar sobre algo que eu percebi quando eu estava morando no Brasil. Que ensino médio no Brasil é bem diferente do que é aqui nos Estados Unidos. Uma das primeiras coisas que eu percebi é que algumas escolas usam uniformes. Eu sei que não é todas, mas a maioria, ou pelo menos muitos que eu vi, usam uniformes. E aqui nos Estados Unidos é só as escolas privadas que usam isso. E normalmente é só os católicos, as escolas católicas que usam uniformes. Isso é uma coisa que eu percebi bem rápido quando eu cheguei no Brasil. Algo que seria muito legal sobre isso, usando uniformes, é que você não precisa escolher o que você vai usar. Quais roupas você vai usar durante o dia, porque já é escolhida para você. E como eu falei, aqui nos Estados Unidos existem escolas onde os alunos têm que usar as roupas da escola, o uniforme. Mas eu não conheci ninguém que tinha que usar no ensino médio. Isso é bem diferente para mim. Tem algumas regras em o que você pode usar e não usar, mas o uniforme é muito, muito raro. Achar uma escola que força os alunos a usar um uniforme. Segunda diferença que eu percebi, aqui nos Estados Unidos tem bastante clubes, esportes, coisas a fazer depois da escola. Quase todo mundo tem algo a fazer depois da escola. Seja esportes, seja clubes de música ou teatro, sempre tem algo a fazer depois da escola. E eu percebi que aí no Brasil, pelo menos nos esportes, vocês não fazem muito isso, como aqui nos Estados Unidos. É algo que é bem forte na cultura aqui e é mais ou menos como eu mostro nos filmes americanos. As pessoas que jogam esportes, normalmente são as mais populares ou pelo menos tem um grupo, você sempre vai ter um grupo de amigos se você joga um esporte. É muito comum para os alunos, vão para os jogos assistir ao time jogando futebol americano. Eu falaria que isso é o esporte mais popular nos Estados Unidos. Mas na minha escola, por exemplo, era basquete que foi o mais popular, o esporte mais popular no ensino médio. Mas no fim, sempre tem algo, sempre tem um jogo rolando para você, vai lá assistir. Tem uma banda também tocando música, tem os cheerleaders fazendo as coisas também. Então é um show em relação aos esportes aqui. E não é que aí no Brasil vocês não jogam esportes, mas normalmente não é relacionado à escola. Outra coisa é que aqui, quando você tem 16 anos, você tem direito de ter uma carteira de motorista e você pode dirigir. Quase metade dos alunos tem carro e dirige para a escola. Então é bem diferente do que no Brasil porque você não pode dirigir até depois do ensino médio ou quando você tem 18 anos. Então isso muda bastante, eu acho, a experiência do ensino médio porque os alunos tem mais liberdade de fazer coisas. Porque você pode dirigir para qualquer lugar quando você tem 16 anos. E no contrário, você tem que ter 21 anos para beber aqui nos Estados Unidos. Então enquanto você pode dirigir com 16 anos, você não pode beber até 21 anos. Então eu acho bem ruim isso. Eu não acho seguro dirigir com 16 anos e eu também não acho justo para beber só quando você tem 21 anos. Então eu acho que no Brasil é melhor o sistema porque você pode dirigir e beber na mesma idade, 18 anos, acho que é uma idade muito boa para fazer as duas coisas. Eu e meus amigos fizeram muitas coisas muito estúpidas quando a gente dirigia com 16 anos. Então eu acho isso um pouco estranho, mas é uma diferença grande entre os Estados Unidos e o Brasil. E sobre as festas e as danças que vocês provavelmente veram nos filmes e nos séries americanos. É verdade que temos bastante festas no ensino médio. Então você pede uma menina para ir dançar com você, você pega uma limousine, vai jantar em um restaurante muito chique e depois vão para a festa. Isso é bem comum nos ensinos médios aqui nos Estados Unidos. E é algo que eu não vi, eu não escutei nada sobre isso no Brasil. Então mais uma coisa que é muito diferente. Mas não é exatamente como é mostrado nos filmes. O que é mostrado nos filmes é mais exagerado do que acontece na vida real. Mas é 70% certo o que é mostrado nos filmes. Uma outra coisa que temos nos Estados Unidos que eu não vi no Brasil é os livros do ano. Se chama yearbooks em inglês. São as fotos de todo mundo que está na escola, fotos de todos os times dos esportes, dos clubes. É bem legal porque você pode... Eu tenho meus, dos meus quatro anos do ensino médio até hoje. E é bem legal porque o costume que temos aqui é pegar o livro e você dá para todos os seus amigos. Para eles assinar e escrever alguma coisa para você. Então hoje eu posso ver o que meus amigos do ensino médio escreveu para mim. E eu acho isso bem legal. É um costume que eu não... eu acho que não existe no Brasil. E algo que a Michelle me explicou é que em algumas escolas vocês fazem só... Vocês fazem aula só de manhã ou de tarde. E isso não existe muito aqui nos Estados Unidos. Normalmente você vai para a escola às 7 horas e você vai sair às 2 e meia ou 3 horas de tarde. Isso também é um pouco diferente porque quando eu cheguei no Brasil e a Michelle me falou isso, eu pensei tipo, putz, que legal isso. Você tem ou a manhã inteira para fazer o que você quiser ou a tarde inteira para fazer o que você quiser. Eu achei muito bacana isso, mas depois eu pensei, nossa, mas eu acho melhor ir mais horas no dia para aprender mais, né? E eu só faria putaria com essas horas extras que eu ganharia. Então, gente, espero que vocês aprenderam algo que você não sabia sobre ensino médio nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm mais alguma dúvida, eu vou tentar responder as dúvidas nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. 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 Tchau.